Manaus é um marco histórico no Brasil por conta do ciclo da borracha, como é muito conhecido. O Teatro da Paz é um verdadeiro primor e não pode passar desapercebido pelo visitante, mas tem uma característica muito importante que é a vizinhança com a selva, a vizinhança com a floresta. Portanto, as questões de sustentabilidade, de convivência com a natureza, fazem de Manaus uma cidade única no mundo. Um destaque importantíssimo é, indiscutivelmente, o campus da Universidade Federal do Amazonas, onde essa questão se coloca com muito primor e com muita qualidade. Legenda por Sônia Ruberti